Música Oi meus amores, tudo bom com vocês, gente linda? Bom gente, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal É um vídeo que eu vi no canal da Evelyn Hagel e faz um bom tempo já E eu decidi trazer pra vocês Então é isso E a primeira indireta é pra aquele boy que se acha E acha que tu só tem ele na vida E pra aquela rapariga que vive futucando seu face, manda essa E essa daqui tu manda pra aquele boy Que te largou e se arrependeu E quando aquele carinha, o teu crush te chama pra sair Você fala assim ó Música E pra quem te sacanear e te fazer passar vergonha, sabe o que você faz? Música E pra tu que teu boy ou tua boia Não valia nada e ainda te largou E pras inimigas que não gostam de você, manda essa ó Então esse foi o vídeo meus amores Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se divertido E que siga de indireto pra vocês aí, tá gente? Então é isso Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei Pra me ajudar na divulgação do vídeo e do canal Se inscreve no canal também aqui embaixo Que você também vai estar me ajudando muito Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos